Muito bem, falamos aqui da Travessa da Faveira, na refinaria, que é bem próximo aqui, dividido com a Baixinha. E aqui a gente está observando que um trabalho de infraestrutura também foi realizado na área da infraestrutura. Algumas ruas estão sendo recuperadas e essa daqui já foi recuperada, que é a Travessa da Faveira. Aqui a Travessa Santa Maria também já foi recuperada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou seja, está ligando a comunidade que essas ruas eram bastante deterioradas. E as pessoas agora têm um espaço para poder caminhar, fazer caminhada. Enfim, esse trecho aqui está sendo finalizado. Lembrando que esse trecho aqui, ele é tanto na parte de cima, né? Olha só. E enquanto tem uma outra rua aqui embaixo, também está sendo reparada. É uma revitalização que está dando dignidade aqui para esse barranco aqui, uma calçada que já estava comprometida também, que está sendo recuperada pela Secretaria de Infraestrutura. A gente observa aqui, a gente observa que o trabalho já foi iniciado e já está praticamente finalizando aqui esse trecho. O trabalho chegando aqui na refinaria e também baixinha na área da infraestrutura, recuperação de vias pela gestão municipal. Aqui era um... vocês já esperavam bastante tempo, né? Esse serviço aqui, né? Olha só onde é que esse cidadão está. Está na galha de árvore. Falar com ele aqui, na galha da árvore. Tudo bom, meu amigo? Eu queria que o senhor falasse para a gente aí. Realmente aqui estava precisando de uma melhoria já há bastante tempo, né? Qual o seu nome? Meu nome é Francisco. Seu Francisco. Seu Francisco de quê? Nomes. Seu Francisco, queria que o senhor falasse aí. O senhor mora aqui mesmo na rua? Nessa rua? Eu moro aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Já tem quanto tempo aí que você mora? Já está com um bocado de tempo. Desde 98. Tem uns 20 anos? 98. 98, por aí, né? Desde 98, né? E como é que estava aqui essa rua? Você que mora aqui, você sabe mais ou menos. Ficou buraco mesmo. Vem melhorar agora. Era buraqueira mesmo? É. Buraqueira mesmo. Estava falando ali com o senhor Raimundo do comércio. Ele dizendo que aqui promessas era o que mais tinha, né? Era. Não era? Promessas era o que mais tinha mesmo. Não era? Ele disse que passavam aqui e prometiam bastante. Mas agora lá... Agora veio. Foi derrotar a velha. Foi feito. Foi feito. Estou terminando, né? Exato. Está nos últimos detalhes, né? Está nos últimos detalhes. Aqui é a travessa da favela? Essa daqui principal é a travessa da favela? Essa daqui é a principal travessa. Segunda travessa. Segunda travessa da favela. Travessa é por lá, né? Essa daqui é a Santa Maria, né? É. Essa daqui é a Santa Maria que era aqui com a segunda travessa da favela. Que também já foi recuperada lá, né? Já foi recuperada. Essa daqui é a nossa. Isso é importante, né? As casas valorizam mais, né? A gente senta aqui e corre um ventinho. Uma sombra dessa aqui. Obrigado, viu? Na sombra da árvore. Obrigado. Olha aí. Muito bem. Essa é a rua da travessa, segunda travessa da favela, né? Que já está praticamente finalizada aqui pela Secretaria de Infraestrutura. Muito bem. Isso aí. A gestão municipal fazendo, atendendo as demandas da população de Caxias. Muito serviço aí sendo realizado por onde a gestão não passava há bastante tempo, né? Ou seja, e já está essa aqui, essa rua praticamente finalizada, né? Olha só como fica. Dá um aspecto muito bonito à rua. As casas ficam em outro aspecto, né? É isso aí. Julimar Silva para o canal aí do YouTube.